Opinião dos comentaristas Taísa Galvão e Gustavo Negreiros. Boa tarde, Taísa e Gustavo. Hoje vocês estão quase sintonizados, porque Taísa, né, ela mostra aí o azul no colar e você na roupa. Eu acho muito legal quando eu vejo vocês nessa sintonia toda, né? Mas nem sempre é o que vocês pensam. Mas então, já que a sintonia está na roupa, deixa eu saber se a sintonia também está aqui na opinião de vocês. A questão é o seguinte, ontem o Partido Verde se reuniu, a deputada Eudiane Macedo junto com outros deputados, com o deputado e pré-candidato, já se colocou como pré-candidato ao Senado, Rafael Mota. Gustavo Negreiros, o que é que isso significa? O PV, que é um aliado da governadora, já está declarando o seu apoio, Rafael? Boa tarde, Carla, Taísa, boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, lembrando que nesse PV aí tem até o ex-líder do governo Fábio na Assembleia Legislativa, o deputado Geói Soares, que também estava nessa reunião, Hermano Moraes também estava e essa reunião foi em Brasília. Hermano, que até um dia desse era companheiro de partido, de Rafael Mota, e saiu do partido numa relação muito boa com o Rafael. E aí eles foram para quê? Para ter essa foto, né? E essa foto tem um valor simbólico, porque esse PV, forte do jeito que foi criado, na verdade é uma pente do PT, é um partido que foi criado apenas para apoiar a governadora Fátima na Assembleia Legislativa. Tem essa federação aí que eles formaram, e aí o PV já nasceu, já nasceu forte. E diz assim, olha, esse PV está com o Rafael Mota, né? E aí isso aí é um sinal claro de um jogo que é, de qualquer forma, muito estranho. Porque, por exemplo, a gente trata de um ex-líder do governo Fátima, e que saiu da liderança porque quis, com ótimo relacionamento com a governadora. E dá um sinal desse para o Rafael Mota, quando a gente vê outras situações de outras pessoas ligadas ao PT, também dando esse sinal, o PT que eu chamaria de dois PT. O PT de Fátima, que hoje até na entrevista do Júlio Souto, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, antes de Fátima ser deputado estadual, o primeiro petista a ser jovem, foi o Júlio Souto, ele disse, olha, Rafael já está atrapalhando a candidatura de Fátima, e esse PT tem Júlio Souto, tem Adriano Cadeira, tem Raimundo Alves e tem a própria Fátima. E tem o outro PT, dos outros, liderado por Natália Bonavides, que não quer essa aliança com o Rafael Mota, ou que não quer essa aliança com o Carlos Eduardo, quer com o Rafael Mota. Então você vê que está um balaio de gato, todos eles querendo se comer, todos eles querendo um pouco de poder. Porque eles sabem que esse poder, caso o Carlos Eduardo vença, não fica no PT. No dia seguinte, a governadora vai ter um adversário. E esse adversário, caso ganhe, vai ser o Carlos Eduardo. E nesse caso, Taísa Galvão, o que você acha? Por que é que o PV está tendo esse posicionamento? Já que existe esse alinhamento com a própria governadora Fátima, existe alguma possibilidade deles estarem recebendo aí, né? Hum, vai, pode fazer, está tudo em casa? Ou você acha que realmente é vontade do PV e não uma certa liberação informal da governadora para esse apoio a Rafael Mota? Boa tarde, Micarla. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Micarla, o PV, os deputados do PV parecem terem tomado as rédeas do PV. Porque o PV que tem ali como presidente natal o vereador Mil Clay Leite, Mil Clay Leite foi o primeiro a se pronunciar anunciando um apoio ao candidato, ao pré-candidato Carlos Eduardo Alves. O presidente do PV pareceu mais verde do que o próprio partido, porque saiu ali na frente, anunciou sem combinar com os grandes membros do seu partido, que são realmente os deputados, que têm capilaridade no interior muito mais do que um vereador. Então, Micarla, essa foto em Brasília, ela foi tirada dois dias depois de uma reunião do secretário da Casa Civil do governo, Raimundo Alves, quem é quem trata de política em nome da governadora Fátima Bezerra? Raimundo conversou com esses mesmos deputados, falou sobre Senado. E eles disseram a Raimundo a seguinte coisa, que o Raimundo não andava pelo interior do Estado para conhecer, para ver de perto o apelo ao nome de Rafael Mota e não ao nome de Carlos Eduardo Alves. Daí essa reunião para fechar, a deputada Eudiane Macedo já havia dada a declaração dizendo que Rafael era um nome muito, muito forte, era um nome muito bom. Deu praticamente uma declaração de voto em Rafael Mota. E aí, Micarla, quando o Gustavo falou aí que nesse IPV tem nomes muito fatimistas, como o deputado Jorge Soares, que foi líder do governo, e a gente lembra que o deputado Jorge Soares é um nome hoje forte dentro do grupo da governadora Fátima Bezerra, ao ponto de aquelas discussões já em torno de quem vou apoiar para a presidência da Assembleia Legislativa, Jorge Soares já é um nome da governadora, que teria ali na frente, caso a governadora seja reeleita, um apoio de Fátima para ser, pelo menos em um bienio, um bienio, um presidente da Assembleia Legislativa. Então, é um grupo muito ligado à Fátima, a partir do deputado Jorge Soares, e aquela história daquela coisa que a gente fala vai liberar geral. O PT vai deliberar, mas a gente está falando de IPV e a gente está falando de eleitor. Então, o que 20 ou 30 pessoas disserem do PT nessa reunião que vai acontecer no sábado, não significa o que o eleitorado vai dizer, não significa o que o PV vai dizer. E, olhe, a gente ainda aguarda uma declaração da deputada Natália Bonavides, que é muito mais simpática, Rafael, do que o próprio PV inteiro. É interessante, porque essa situação toda, desse embrólio aí, a chapa governista tem o PT na cabeça de chapa, mas aí tem dois pré-candidatos ao Senado. Me lembrou muito, hoje eu estava lendo sobre o problema no Rio de Janeiro, que diz que no Rio de Janeiro, aí diferente, né? O candidato lá é o Marcelo Freixo do PSB e aí o candidato do PT ao Senado é o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia, enfim. E aí, lá no Rio, tem também o Alessandro Molon, aquele que sempre foi muito ligado, né? O presidente Lula, que disse, eu vou ser candidato. Sabe o que mais? Gustavo, eles disseram assim, quem vai decidir é Lula. Quem vai decidir é Lula, quem vai ser candidato ao Senado. Mas, só foi aqui que eu me lembrei dessa história. Mas, tem uma coisa lá no Rio de Janeiro também, provocando alguma preocupação. Acabou de sair ontem, resultado da pesquisa IPEC, que é uma pesquisa, que é um instituto fundado por antigos executivos do Ibope. E lá no Rio, feito só com eleitores do Rio, o ex-presidente Lula está à frente do atual presidente Jair Bolsonaro, com 46% dos votos contra 31% do atual presidente Jair Bolsonaro. Aí, juntando isso tudo, vem o ex-ministro da Educação, o Abraham Van Traube, falei direito? Van Traube? Dizendo que o presidente Bolsonaro não deve se reeleger. o que é que está acontecendo, Gustavo Negreiros? Que notícias são essas vindas aí do Rio de Janeiro? O Abraham Van Traube, o ex-ministro, ele hoje mora nos Estados Unidos e é um cargo, o indicado é um cargo pela presidência da República. Ele queria ser candidato a governador de São Paulo, o irmão a senador. Eles queriam formar uma oligarquia e Bolsonaro disse, não, eu não gosto de oligarquia, não. Quem gosta de oligarquia é Fátima Bizerra, lá do Rio Grande do Norte, com os alvos, não vou criar uma oligarquia, não. Eu só tenho meus filhinhos aqui, deixei só o doizinho aqui. E aí cortou as asas do Lula do Valtral. E aí eles estão com raiva. Essa coisa de dois candidatos acaba dando um problema, dando um problema muito grande. Eu acho muito estranho o PT, que é sempre um partido muito bem comportado, que abre mão de candidaturas em todo o Brasil, que as pessoas baixam a cabeça, esse PT local aqui do Rio Grande do Norte está fazendo isso com o Carlos Eduardo. É muito estranho. E aí isso fica ruim para a própria governadora Fátima Bizerra, porque ela se acertou com o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não chegou lá de paraquedador. Foi uma escolha, inclusive, pessoal dela. E aí, quando faz isso, deixa todas as pessoas que inclusive formaram a aliança por ela até se com a pulga atrás da orelha, porque ela não dá um puxavante de orelha e de Natália, porque ela não puxavante de mineiro, de Japão. Porque esse pessoal é obediente, sempre foi obediente, todo petista tem como regra, obediente. Aí o riso e elegante do ex-governador, porque não é nem petista, mas é esquerdista, que foi assim, cortado as pernas pela governadora Fátima Bizerra, e também é obediente, dizia, continua saindo das fotos, rindo, sorrindo, todo bonitinho lá, junto com a governadora Fátima Bizerra. O próprio Jean Paul, que foi rebaixado, também já aceitou, estribuchou um pouquinho ali, mas já aceitou, apesar de estar trabalhando muito para o Rafael Mota ser o candidato. Então, chega a hora do Carlos Eduardo cobrar até a governadora Fátima ter uma posição, porque eu vim para cá, eu abri mão de ser líder para ser liderado, eu tenho uma posição. Então, assim, a governadora Fátima Bizerra se encontrou, não se nunca tem bico. Essa guerra era linda quando ela não aconteceu. Agora que está no governo Fátima, não é uma soma de forças, não é. Ela é a principal vítima. E quem está fazendo esse confronto com Deus chama-se Rafael Mota. Eu acho que é pouco, que eles briguem mais ainda. Inclusive, ele, Thaís é Galvão, Gustavo, eu fiz uma pergunta a ele, ele rodou, rodou, rodou e não falou sobre essa questão, dessa pesquisa que veio do Rio de Janeiro e que mostra o presidente Jair Bolsonaro no seu principal reduto, porque, afinal de contas, ele foi eleito todas as vezes como deputado federal no Rio de Janeiro e teve uma votação espetacular também no Rio de Janeiro quando foi candidato à presidência da República. O que está acontecendo? Existe alguma mensagem aí, vinda do Rio de Janeiro para o Brasil? Micarla, essa pesquisa, ela mostra ali um Lula muito melhor do que um Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas em outras pesquisas de outros institutos, essa diferença já foi maior. O presidente Jair Bolsonaro já reage, como já reage em São Paulo, como se espera que se reaja em Minas Gerais. São três estados onde se o presidente Jair Bolsonaro reagir e realmente virar em números de intenções de votos, aí sim ele poderá dizer que está prestes a ser reeleito presidente da República, mas ainda é uma diferença muito grande. O que acontece no Rio de Janeiro, Micarla de Sousa, eu acho que é um desencantamento, assim como o Weintraub, aí que você falou, se desencanta, porque as relações de Bolsonaro nunca foram concretas, era aquela coisa de muita mentira, como aquela questão que ele mesmo dizia, Centrão nunca, Centrão nunca mais, Centrão só tem bandido, ele só faltava dizer isso e ele pegou o nome principal onde ele botava ali na lista de bandidagens quando ele falava do Centrão, que é o hoje chefe da Casa Civil dele. Então, o que acontece é que Bolsonaro não tem relações concretas com nenhum partido, com ninguém, né, Micarla de Sousa? E aí a gente vê, continuando falando aqui em relação ao bolsonarismo, a gente vê, hoje, já saindo na imprensa, uma questão ligada a mais uma vez ao ministro Rogério Marinho, ao ex-ministro Rogério Marinho, o Tribunal de Contas da União mandou suspender obras, né, a partir de um julgamento de ontem do Tribunal de Contas da União, obras em 10 estados, inclusive o Rio Grande do Norte, obras de calçamento de vias públicas por causa de politicagem, porque entendeu ali que havia politicagem, que havia direcionamento de licitações, que havia, Micarla de Sousa, corrupção, que é aquela palavra que Bolsonaro prometeu abolir do governo dele, mas aí ele não resistiu aos encantos do Centrão e está aí, mais uma vez, encalacrado com denúncias e aí a Codevace, que era um órgão comandado pelo Ministério de Rogério Marinho, que era um órgão que era para tratar de irrigação, parece que está tratando de irrigar mesmo apoios políticos em vários estados, em vários municípios. São obras na faixa de 620 milhões de reais que estão aí sob suspeita de sofrerem direcionamentos. O presidente da Codevace vai ser chamado para ditar explicações, mas aí vamos ver se ele vai dizer que a culpa era de Rogério, mas ele está lá por indicação de Rogério. Vamos aguardar. Gustavo Negreiro. Oi. Ricardo, essa pesquisa que vocês estão falando aí, ela foi feita no dia 19 e 22 de maio, escutou 1.008 pessoas, o nível de confiabilidade é 95% e está registrado no TSE sobre o número BR 04025 barra 2022. Que coisa boa, né? A pessoa tem um comentarista, assim como Gustavo Negreiro, não é para qualquer um. Em melhoras... A gente não pode falar, a gente não pode falar de pesquisa sem essa informação. Olha, melhoras para você, e você está com a cara meio abatida por causa da gripe, mas melhoras para você, Gustavo. Até amanhã, Thais, até amanhã, Gustavo Negreiros. E o governo...